E aí, pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Márcio. E eu sou a Janaína. E nós somos do MJ Viagens Por Terra. Estamos parados aqui em frente ao Ola. Olá. Olá. Olá, como vai? Tudo bem? Sentido interior, Janaína? Pode ser, né? Sentido interior. Mas antes de mais nada, já vai deixar o leque clássico. Se você não é inscrito, se inscreva. E se você já é inscrito, nosso muito obrigado aí, pessoal. Então, vamos embora? Vamos ver que lugar que a gente está chegando aí. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri bem tranquilo, bem aquelas coisas que a gente não acha em cidade grande, sabe? Aquelas padariazinhas com bastante doce, kituts para vender, umas bolachinhas diferentes que a gente não acha em qualquer lugar. Vou mostrar as imagens para vocês, beleza? E a gente está vendo aí uma área para a gente tentar fazer um wild camping, de repente ainda hoje, tá bom? Se isso acontecer, a gente mostra aí para vocês. Vamos lá. Aqui é um centro de cultura, tem umas feirinhas aqui de artesanato. Aqui é o bairro alto, pouso alto. Margem grande, pouso frio. Esses aqui a gente já passou, né? Não, o bairro dos marmelos. Aham. Pouso altinho. Ah, do bairro do Ciclo. São vilarejos, né? É. Olha que bonitinho, bairro do município. Nossa, olha ali aquela foto, a água estava bem... Aham. Agora eu não sei não. Não sei. Não sei. Isso. A gente estacionou o carro pessoal de frente à delegacia, aí está o movimento na delegacia, a excelência podia parar ali, viu? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E aí pessoal, chegamos na pedra da prainha, na pedrona ali, na frente aqui, e aqui de frente para a represa, uma bica d'água aqui galera, e ali na frente tem um chuveirão ali, que a gente passou. Vou mostrar para vocês, a gente vai ver com a galera ali, o pessoal local, tem algum problema de a gente pernoitar nesse ponto aqui, olha só que pico, hein? Se não tiver problema, de repente a gente fica até por aqui, né já? Aí se falarem, acharem ruim, no Ioverlander tem um outro pico, que é perto da balsa, a gente vai dar uma chegadinha lá. Mas aqui, vamos lá na balsa, vamos lá naquele outro lugar lá aqui desse ponto aqui. É, a gente vai na balsa também, quer ver? Mas aqui, nossa, está bem apropriado porque tem a água ali, tem a represa que aparentemente a água está bem limpinha também. Olha pessoal, tem uma advertência, cuidado, local perigoso para banhistas. Acredito que a represa deve ser profunda ali, aquele ponto, né? Aqui é a pedra, ó, pedra da prainha chama esse local aqui. Aí galera, aqui tem um campo de futebol, ó, chuveiro ali na frente, ó. Para refrescar os jogadores. É, mas é mesmo. Um lugar bem bacana aqui, viu? Boa tarde, bem? Vou perguntar para o senhor, dá licença. Se a gente quisesse dormir ali, sabe que teria algum problema? Não. Tranquilo? Prazer. É? Obrigado. Aqui está gostoso, né? Esses barquinhos de pesca, esses barquinhos? Esses barquinhos agora, até. Ah. Esses barquinhos de pesca, aquele pé, o outro, o outro, a gravura. Esses barquinhos de pesca. E dá muito peixe aí na represa? Até um pouco. É? Bom. Aqui lá mesmo. Aqui lá tem água, tá gostoso. E aqui é profundo para nadar? Como é que é? Aqui é mais quente. Aqui é mais tranquilo? É. Boa tarde. Vou pegar ela na mina aí. Ah, aquela água é boa para beber? É. Aquela água, ela é... É, tudo que chegaram, vem pegar aqui. Ah, e aí, já. Que gostoso. Ah, obrigado, senhor, pelas informações aí, viu? Boa tarde, hein? Beleza. Bom, pessoal, então a gente já tem um ponto aqui, ó. O senhor ali que é local, falou que ali é tranquilo para a gente pernoitar. A gente vai dar uma olhadinha ali na área da balsa, que também tem um ponto lá. De repente, a gente vai voltar para cá, né, Jair? Aqui tem água. Luz. Tem luz. Tem bancos. Né? Que é mais o quê? Ótimo. E a represa aqui, ó, para a gente se banhar. Então, vamos lá, como é que é a balsa. Ótimo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Estilo Patel Estilo Patel Estilo Patel Estilo Patel Estilo Patel Aqui tem internet rural Pastel Patel Estilo Patel Patel Deixem a gente parar mas conseguem não, amor Vai lá para parar Não vou ali para ver por curiosidade Se enfia aqui eu não saio Fico no carro Eu queria ver se paga para entrar Se não paga, como é que é os esquemas Tem as regras ali mas a placa está estourada Deixa as pessoas irem então Descem Eu não vou Estão Estão 24 horas por dia 7 dias por semana Está com cara de ser liberado mesmo Mas vamos lá Porque dá uma chegada ali Vai lá, vai lá Eu vou ficar aqui Pergunta é Eu tinha visto na internet que era horário fechado Tipo uma, duas É uma ainda Olha pessoal, aqui são as balsas que a gente vai pegar amanhã A gente vai dar uma olhadinha ali Para se informar Aí então pessoal, ó A balsa é gratuita Tem horários fechados De uma em uma hora E se quiser entrar na balsa para dar uma volta É tranquilo também Pode estacionar o carro aqui do lado E pode dar uma passeada aí Aí vai até o outro lado Lá embaixo Acredito, né? Bem legal, hein? Eu acho que tem alguém querendo ficar por aqui Só acho, viu? Pessoal, a Jaina já está tacando uma merenda ali Então a gente vai tomar, fazer um lanchinho Tomar, né? Servido Porque a gente viajou a manhã inteira E... Pausa para o almoço Dá uma pausa aí para a gente comer, beleza? Então a gente está analisando aqui o local ainda Já deixou aquele like? Olha que lugar legal, ó Pessoal, ó Coloca nos comentários aí Se alguém já comeu esse biscoitinho aqui, ó Chama biscoito Cangalinha Cangalinha Né? Pelo menos aparentemente Parece ser bem... Bem gostoso, né? Acho que esse aqui não engorda não, viu? Está fresquinho, viu? Olha, dia 12 do 4 É, a gente comprou uma padaria ali no centrinho E vamos dar uma provada nesse biscoito aqui Colocando nome diferente, né? Cangalinha Nossa, até difícil de pronunciar O biscoitinho aqui é bom porque ele não engorda Só engorda quem come No caso, você, né? Hum, gostosinho Ele não é nem doce, nem salgado Nossa, parece um pãozinho torrado Nossa Ele lembra o biscoitinho japonês, né? Biscoito da sorte Ó Uma manteiguinha Hum Uma manteiguinha Uma geleinha Doce de leite Hum Hum, delgado Tá bom, né? Tem que ter um... Hum, parece um pão torrado mesmo Tem que ter um algo mais aqui Pro biscoitinho ficar melhor Mas é gostosinho Não é nem doce, nem salgado Ele é... Ali Ele lembra o pão francês mesmo É Só que bem crocante Bem crocante Bem crocante Hum, gostoso E aí, pessoal Saímos de natividade lá do centrinho onde a gente tava E... E... Vimos no Google Maps aqui Uma cachoeira Cachoeira Você não lembra o nome, irmão? E uma...